Meu nome é Maiara, eu sou proprietária do Mercado Seara de Uruçanga, Santa Catarina. Eu fiz um trabalho com o Grupo Estúdio. Na verdade, eu conheci o Grupo Estúdio através de telefonema. Eles me ligaram várias vezes para oferecer o serviço deles de revisão tributária. A princípio, eu sempre descartei, porque a gente fica meio receoso de mexer com o governo, com a Receita Federal, esse tipo de coisa. Mas, depois que o Renato veio fazer a visita aqui no meu estabelecimento, ele me mostrou tudo como funciona, explicou detalhadamente, mostrou exemplos de outros negócios que fizeram. E me deu uma segurança, conversou com o meu contador, explicou tudo direitinho. Onde a gente viu que não teria problema nenhum. A gente fez o serviço no final do ano e eu recebi um valor. Eles detectaram que existia uma falha no meu sistema que não discriminava toda a parte de impostos. E eu recebi esse valor bem no começo do ano, numa época que, para a gente, o movimento diminui bastante. E eu recebi certinho todo esse valor durante o começo do ano. Então, eu recomendo o serviço dele. E eu percebi que não gera nenhum problema e a gente agora vai conseguir arrumar o sistema para conseguir diminuir os impostos. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.